Sejam bem-vindos aqui, todos vocês que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho, que estão conosco, vendo, assistindo, compartilhando e divulgando também o nosso trabalho em prol da arte, da cultura, do mundo acadêmico, do mundo pet, do esporte, do entretenimento, da educação e, com certeza, levando para vocês sempre um bom conteúdo. Quero agradecer a todos vocês, quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que fazem parte do nosso perfil, que estão no Facebook, no LinkedIn, no Quai, no TikTok, no Twitter, que é o X, hoje em dia, que assistem, compartilham e acompanham o nosso canal YouTube, da TV Channel Network, levando sempre o melhor para vocês, com todo carinho, com toda dedicação e fazendo, com certeza, parte do seu dia-a-dia. E vocês fazem parte do nosso dia-a-dia. É muito bom estar sempre com vocês aqui e melhor ainda ver os resultados que temos na confiança que vocês têm em nossa pessoa, Alexandre Ábido, o jornalista Ale Ábido, e na TV Channel Network, que divulga tudo isso que eu falei e, com certeza, feito com todo amor e carinho para vocês. Quero agradecer, sem dúvida nenhuma, a Deus. Quero agradecer muito a minha família, a Cláudia, o Alan, aos meus amigos que acompanham aqui, tudo isso que a gente faz. Foi um ano de 2023, com muitas superações também, um ano cheio de novidades, um ano cheio de trabalhos, não da forma que a gente gostaria que tivesse, mas que fizemos, com certeza, o que tivemos em mão, com muito amor e qualidade para vocês. É muito bom saber do interesse que vocês têm em nosso trabalho e, melhor ainda, confiar no que fazemos. A criação das exposições agora, das exposições de arte, A Arte é Meu Mundo, e da exposição de poesias Caminhando pelas letras, o Caminhando pelas letras, que surgiu como um grupo, que ultrapassou agora mil membros, que virou programa, que já foram três programas ao ar, e agora a exposição de poesias. A exposição de poesias que começa a chegar a 100 inscritos, hoje, dia 30 de dezembro, no seu último dia de inscrição. Quem ainda nos acompanha, pode se inscrever ainda, enviando as suas, os dois textos poéticos, o seu Instagram, a sua foto, a sua cidade e estado onde residem. E quem for da parte de artes, ainda há tempo, hoje, para fazer a sua inscrição, nesse último dia de inscrições. A Arte é Meu Mundo, você envia quatro obras em boa resolução, uma foto pessoal, um Instagram de contato, cidade e estado onde reside. Mais informações sobre a inscrição, entre em contato conosco, no 11 97703 7851. E vocês vão enviar todo o material, através desse WhatsApp, que eu passei agora. Ver que você cria, um evento como esse, que você cria uma estrutura como essa, um trabalho como esse, gigantesco, e ver que quase 120 pessoas já se inscreveram até esse último dia. Na parte de poesia, serão quase 200 poemas declamados por nós. Quero agradecer a Regina Heringer, que é a voz na TV Channel Network, que faz as gravações e declamações dos comerciais literários, dos poemas, e com certeza com muita qualidade. Quero agradecer sempre ao Clóvis, que sempre fez pra gente na TV Channel Network, na emissora e no YouTube. Mas esse trabalho gigantesco de quase 200 poesias declamadas e que começarão a ser editadas a partir do dia 2 de janeiro. muito trabalho, muita coisa a ser feita pra deixar caprichado pra vocês e mostrar a vocês tudo o que vocês fazem entre vocês e para o Brasil e para o mundo através da TV Channel Network. e também o pessoal de artes que serão mais de 20 artistas expondo suas 4 obras cada um e todas as artes que temos, que pode ser escultura, arte em tecido, artesanato, ilustração, artes plásticas, as pinturas, fotografia e muito mais. Muito obrigado pela confiança. Para chegar a 120 inscritos é porque vocês confiam na nossa pessoa, no Alexandre Abdo, no jornalista Le Abdo e na TV Channel Network. Muito obrigado sempre por estar conosco, por fazer o nosso conteúdo cada vez melhor. Quero agradecer sem dúvida nenhuma por tudo isso e esperar que em 2024 logo no início aí de 2024 no mês de janeiro até o seu final que estaremos soltando no ar todas as poesias declamadas e as artes dos artistas nas exposições. Conto com a audiência de vocês, conto com o compartilhamento, conto com a confiança de vocês como sempre vocês têm tido em nós e em nosso trabalho. Muito obrigado sem dúvida nenhuma a Deus, a minha família e a tudo isso que acontece no dia a dia. Não é fácil fazer o que fazemos, não é fácil apoiar a arte, a cultura e tudo isso que apoiamos. e para que vocês saibam todo esse trabalho da TV Channel Network tirando a parte de locução que a Regina faz em grande parte e que o Clóvis já fez também, todo o resto é feito por mim pessoalmente com relação com relação a criação as artes as divulgações as edições as postagens cuidar de todas as redes sociais e todo o YouTube do nosso site que acessem depois também o www.tvchannel.tv.br agradecer a quem nos apoiou a NCA Clinic da doutora Cláudia Abdo da minha esposa Cláudia Abdo terapeuta a ótica estilos da Cláudia e do Reinaldo da Rodrigo Ruas Beauty Hair do Rodrigo Ruas da Aline da Maristela Joias da Maristela que oferece também o seu apoio e da LVF Imóveis da nossa querida amiga poetisa Wanda Hope todo esse apoio que temos também foi sem dúvida nenhuma importante neste ano de 2023 a gente espera que continuem a nos apoiar a gente espera que outros apoiadores outros anunciantes nos apoiem que muitas pessoas se tornem membros de nosso YouTube que muitas pessoas divulguem o nosso conteúdo compartilhem deixem seu like no YouTube e essas exposições com certeza serão importantíssimas para divulgar a todos vocês que estão na literatura e a todos vocês que estão em todas as artes não é uma divulgação só da TV Channel Network é a divulgação de vocês então parabéns a todos vocês por estar fazendo parte de tudo isso e por fazer parte da história da TV Channel Network eu agradeço pessoalmente eu Alexandre Abdo jornalista Le Abdo agradeço pessoalmente a confiança de vocês muito obrigado por esse 2023 que se encerra e que 2024 seja abençoado por Deus que venham muito mais trabalhos muito mais conteúdos muito mais apoiadores muito mais ênfase a tudo isso que fazemos de apoio a arte a cultura ao mundo pet ao mundo acadêmico educação ao esporte e ao entretenimento contamos com apoio também da TV Clássicos do André da TV Clássicos do Cinema do Ricardo e da C4 Web TV do Carlos que tem o seu conteúdo em nosso site oferecendo ao nosso público que entre em nosso site conteúdo de séries de desenhos de filmes de novelas de documentários conteúdos feitos de forma mais criativa vamos dizer assim e próprias por conteúdos próprios de pessoas não ligadas a essas indústrias e que também leva um conteúdo de primeira a todos vocês através do nosso site obrigado a todos 2024 promete muito mais 2024 seja abençoado a vocês as suas famílias e agradeço a todos vocês a Deus e a minha família por estar aqui com vocês tá bom que Deus nos leve muito mais tempo fazendo tudo isso obrigado fiquem com Deus tchau pessoal a todos os tchau o e aí Amém.